Eu acho que estamos bem por agora. Nós entramos em um desses caras de Hunter. Ah, caramba. Sim, nos escuta do Lodge. Eu acho que ele perdemos aqui. Você recebeu uma mensagem? Eu acho que sim. Muito bom. Caralho, o moleque perdeu a mão, gente. Na cama, você tem talento. Caralho, caralho. Essa coisa faz isso? Não. Bem, meio que. Katelyn, onde está a sua arma? Eu a perdia. Um dos locais amizados queria dizer oi. O que? Ela nos escutou? Quem está lá? Quem é ela? Devemos seguir ela? Ah, caramba, Dylan. O que é isso? Oh, meu Deus! O que é aquilo, gente? O que aconteceu? Eu não sei o que é aquilo. É a Ema? Não é a Ema. A Ema estava viva? Ela fugiu? A decisão que esse personagem toma é muito idiota, gente. Meu Deus. Eu só cortei porque eu vi o cara atirando no dedinho quando ele... Levou o mordido do maluco ali, porque ele está se transformando. Eu já liguei os pontos já, então. Eu vou cortar para o cara não se transformar também. O que é isso? Eu estou voltando. Parece que é um vermin mais do mundo. Vamos vermos uma vez mais. Se você encontra uma vez mais. Isolation, loneliness, but, reflection, too. Talvez, given some thought, the hermit who gives chase can guide you to safety. But that all depends on your emotions, not his. I want to show you more. Would that be alright? Alright. We spend so much time looking towards the future. It's easy to forget that the past holds secrets too. Worth remembering that. The decisions of these characters are very bad, guys. So it's... I'll be here. I'll wait for you. I'll wait for you. I'll wait for you. I'm gonna wait for you. I'll see you. I'll see you in the forest. Emma! Jesus Christ. Oh, shit! Fuck! O velho tá ali, sempre ali presente. Deus, essa noite assustou a assa. Jacob! Eu sou você? Estou perseguindo os maluquinhos, já estou perdido na vida Não cê tem talento, cê manja de bobeiro Ixi, não vou falar disso Eu não entendi nada A câmera? Eu nem vi essa câmera, só vi o botão para apertar Talvez há algo aqui Me enfiou no cu também igual um negócio Lá um favorzinho A escuridão Lá um favorzinho Lá um favorzinho E aí E aí Na cama você tem talento, você é manga dos movimentos. Você morre, alguma coisa está aqui, eu estou morto, alguém está morto. Oh, Deus, Emma! Jesus Christ. Oh, meu Deus, não é, eu estou feliz de ver você. Jesus Christ. Você me deixou de voltar lá, você assustada. Deus, Emma, vamos lá. Ups. Oh, Deus. O que é que está acontecendo? Eu não sei, ok? Um de um, tipo, um beijo atacou Nicky and Abby lá. Sim, sim, eu também, mas ele definitivamente não era uma beijo. O que? Quem? Quando? Por que? A CIDADE NO BRASIL So that's a fun new wrinkle They did this to me That's a lot of blood Yeah, well, it's not mine Got quite the funky bouquet No offense Um, okay Okay, we've got to get out of these woods Yeah, no shit, Sherlock You know, Jacob You don't have to be a dick about literally everything Oh, shit Okay, you know what? You're right, okay? You're right I'm sorry Oh, you're so annoying Oh my God Can we please not do this right now? Okay, seriously I literally came looking for you As soon as I heard there was something out here Or things Like plural Wait, really? Shh Run! É, tipo um lobisomem Escroto Jacob! Sorry! Shit, 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 shit Shit, 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 shit Fuck 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 Nossa, ele é malha de urso. Pum! Ah, porra! Onde é, porra? Nossa, é a remolha! Ah, pensei que ele ia libertar, ele ia abrir, não abria a força. Nossa! Por que eles batem? Vocês estão ajudando até agora e não fizeram nada de errado, só ajudaram. Por que eles batem nas pessoas e atiram nas pessoas? Não dá pra entender, gente. E atiram nos negó... Mas quem que é essa mulher aí, gente? Não dá pra entender, gente. Não dá pra entender, gente. Eu não acredito. É, tipo, um dos caras de pescais. Tá vendo? Ah, sim, eu não quero. Ah, sim, eu não quero. O que é isso? Eu quero te sentir. Ei! Vem aqui. Nick, o que é? Get off! Watch out! Get off! Nick? Ah, ele não gosta de água. Ah, ele não gosta de água. Eu só queria ele parar. Nick, o cara! Ele não gosta de água. O que eu faço? Ah... Eu... Eu não sei. Ele é tão frio! Ok. Vamos pegar ele na casa do pool. Pegue ele. Procure de restar. F... 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 Eu pergunto... Es desculpa. Você está muito movendo. É muito limpo, do que eu posso dizer. Eu quero dizer, não é cheio. Mas você precisa ver um médico. Olha, isso é tudo que eu tenho que deixar de sair da estaciona. Oh, legal. Você melhor esperar que a gente encontre uma ajuda real antes de se esforçar. Nós precisamos manter um registro sobre tudo que acontece. Para a polícia. Sim. Uma garota morta no pool precisa de uma explicação, não é? Sim, cara. Eu tenho uma sensação engraçada de que os policiais não vão querer acreditar nenhuma dessa coisa louca, se nós temos algumas provas. De agora, se você tem o seu telefone e você vê algo, tirar uma foto, ou um vídeo, ou qualquer coisa. Sim. Você está bem lá, Abby? Olha, por que você olhe para ver se você puder encontrar algo para ajudar a fazer o Nick mais confortável? Olha, Abby. Abre o Nick, a uma trajetória mais forte, mas eu não sou. É André, Abby Camargo. É um monte de água que tem que comprar aquilo que está queimar, não é? É um monte de água que tem que comprar, não é? Eu sei! Não sei! Eu não sei onde está o Caleb. Mas então, hum, nossa, será que é o Sr. H que é o lobisomem, por isso que ele quis sair sozinho? É ele que virou o bicho, começou a matar a família dele, matou o menino. Pode ser, né? Ele matou a família dele, matou o moleque, matou a menina. E o policial meio que esconde eles lá, pra ninguém ir de noite ou não, na lua cheia. Esse lugar foi tão diferente, tipo, 12 horas atrás. Fica aí de boa, se a gente vai embora na lua cheia, você não atormenta a gente, entendeu? Não tem nada pra esse maluco que ele só achar, cara, é só pra isso que eu vou andar aqui. Tipo isso, eu acho. Talvez. Aqui. Isso é melhor? Obrigado. Aqui. Aqui. Aqui, algo não é certo com o cara. Aqui. Esse dude é real sick. Você viu como ele freaked out in the water? Sim, ele era como um... Ele era como um... Out... 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 Right? Uh... Sure. You know, something was weird when I tried to kill his wounds, too. At the lodge. What do you mean? Well, all of his clothes were bloody, but I couldn't find where he was bit. Or scratched, or... Whatever. He just kept... Moving around. Like, he didn't want me to see how badly he was hurt. Huh? Huh? Yeah, he healed him. Rabies? He's not frothing in the mouth. I think Abby would beg to differ. Point. Yeah, isn't aquaphobia a symptom of rabies? Hydrophobia, yeah. But I think it's more about a fear of drinking, not just getting wet. This was like... Like my cat in the bathtub. Yeah. Yeah. Ah, so... But he could be... Is that a lobster? Is that a lobster? Is that a lobster? I think it's a kind of lobster, right? Yeah. Yeah? Can I ask you something? Of course. Do you like me? Nick. Please, just tell me. I've really enjoyed spending time with you this summer. That's such a... Such a... Such a... Such... Such... What? It's... Such a... Such a cop-out answer. Kind of... Cool vibe. Uh... What? I've got something to ask you. Uh... Y-yeah. Okay. Why don't you like me, Abby? Nick. I do like you. No. You don't. You don't like me, do you? What do you mean? Tell me the truth. I am telling you the truth. God. I sure know how to pick him. What? You're not really very smart, are you? No. Poor stupid Abby. Stop. Easy pickings. Right off the bone. This isn't you. This... This isn't you. I... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Abby. Everything okay? Holy shit. I think. I'll see you. The dude is at thearia. What about you? Oh no. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh man! Oh Y'all! Oh yeah! Oh my God! Oh yeah! Controla aqui Ai, virou já do nada assim Ele é um abisomem sem pelo gente, entendi O que é o diabo? O que é isso? Ok, então, se eu fosse um conselho em um campão de off-seeds, partindo por um bonfire, e quando começou a chover, e havia monstros, eu iria... ...to the lodge. Only one left. O que é isso, gente, uma carta, tem uma cartinha, uma monstros, o Ryan entrou. Oi mãe. Eu não tinha ideia de que os filhos estavam ficando assustados por essa coisa. Ele oficialmente assustou seus conselheiros. Tchujinho de Boston. Tchucinho de Boston. Já corre. Tchou pão. Tchou pão. Tchou pão. os miúdos, as crianças, os miúdos, os miúdos, eu joguei o Raven Rain também em português em português, é muito engraçado o Raven Rain em português o Raven Rain em português porém estou indo certo gente não deu errado nem sei será que é o cara que é então os dois será que os dois o filho dele ele que são os lobisomem agora mais o nick e aí a outra família está caçando ele descobrimos que eles têm medo de água não 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 Ele cortou você e... não é possível. Eu nunca fiz isso antes, Pop. Vamos fazer rápido, não é? Meu Deus, eu fugiria mesmo. Meu Deus! Meu Deus! Filho, o que? Putz! Ei, parla! 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 Dê-me uma peça. Ela é uma peça, Pop? Como eu deveria saber? Eu não sei. Deixa eu olhar ela. Não. Não, não. Ah, agora eles querem conversar. Até agora eles querem pegar força, agora eles querem conversar. Não, não, não. Tch... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. 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 Isso não é uma espécie de coisa, é outra espécie no game. Isso, fecha a porta aberta.